Olá pessoal, nós vamos começar uma playlist muito legal, nós vamos falar sobre regressão não linear e vamos aprender como resolver problemas que utilizam regressão não linear utilizando o software R. Algo muito interessante, que a gente não vê muitas informações e muitos pacotes ou formas de resolver esse problema é o uso da regressão não linear em experimentos com delineamento estatístico. Porque a maioria dos softwares, pacotes, as pessoas entram com os dados em nível de média, o que não é ideal. E nós vamos aprender ao longo dessa nossa conversa como fazer isso. E várias coisas interessantes, várias vantagens associadas à regressão não linear. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e vai acompanhando, que sempre a gente está postando muitos vídeos legais sobre estatística experimental. Até a próxima aula!